Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Amanhã é o dia D de mobilização da campanha contra a gripe. Os postos estarão abertos em todo o Brasil. O repórter Marcelo Castilho tem outras informações para a gente direto do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde pretende imunizar 59 milhões e meio de pessoas durante a campanha de vacinação contra a gripe, que termina no próximo dia 31 de maio. Desse contingente, cerca de 47 milhões são idosos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos, profissionais da área de saúde, professores das redes pública e particular, além de povos indígenas, gestantes e recém-nascidos com até 45 dias de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, desse contingente, cerca de 21% já foi vacinado, o que dá mais ou menos 10 milhões de pessoas. Para a campanha deste ano, que teve início no dia 10 de abril, foram mobilizados 48 mil postos de vacinação e 196 mil pessoas para o atendimento à população. E esse ano, o Brasil completa 20 anos de campanhas nacionais de vacinação contra a gripe, promovidas pelo Ministério da Saúde. Falando em Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta participa logo mais, às 6h30 da tarde, no Cristo Redentor, de um evento para a mobilização do dia D de vacinação contra a gripe, que acontece nesse sábado em todo o país. O ministro vai acender uma iluminação especial para o Cristo Redentor. E o local não foi escolhido à toa. Uma das sete maravilhas modernas do mundo, cartão postal do Brasil, o Cristo recebe milhares de turistas todos os anos. E o local do evento serviu exatamente para ressaltar a importância de uma campanha de imunização. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho para o Governo Agora. O Dia do Diplomata, que é 20 de abril, foi celebrado nesta sexta-feira. Dia também de formatura no Instituto Rio Branco. A cerimônia no Palácio Itamaraty teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. O Dia do Diplomata, ele é comemorado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira. A data também é escolhida para a formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco e a cerimônia de imposição de insígnias da Ordem Rio Branco. Essa turma 2017-2019, que se forma hoje, é composta por 30 diplomatas, incluindo diplomatas da Argentina, do Cazaquistão, da Guiné-Bissau, Japão, Moçambique e Timor-Leste. E no discurso, o presidente mandou um recado aos futuros diplomatas. Pediu que todos trabalhem em defesa da democracia e da liberdade. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!